Música Neste bloco, nós vamos falar sobre literatura. Palavras que tem o poder de nos fazer viajar pelos mais diversos lugares, como é aconchegante ler um livro. Música Clarice Lispector escreveu muitas histórias para adultos e crianças. Quando era criança, não tinha muitos livros, mas quando leu assim nasceu de narizinho, tinha certeza de que seria escritora. Nascida no leste europeu desde dezembro de 1920, durante viagens que seus pais faziam para fugir de guerras contra a perseguição contra judeus da violência e da miséria. Em Hamburgo, na Alemanha, embarcaram no navio Cuiabá, que os trouxe para o Brasil. Em 1922, desembarcaram em Maceió. Tornou-se jornalista. Sua paixão por escrever fez um poeta dizer Clarice, seus olhos parecem ter peixinhos. Ela também era apaixonada por bichos e por isso escreveu o Mistério do Coelho Pensante, que um dos seus íris pediu a ela em determinada ocasião. Importante escritora da literatura brasileira, Clarice definiu assim sua vida. A vida é um pouco pitomba, azeda e doce ao mesmo tempo. Livros são companhias que abrem nossos olhos e estimulam nosso pensar, nos abraçam entre suas linhas. Nascida em 2 de março de 1931, Ruth Rocha é uma importante escritora brasileira de literatura infantil-juvenil. e autora do best-seller Marcelo Marmelo Marquelo. Foi eleita para a cadeira 38 da Academia Paulista de Litros. Formada em Ciências Políticas e Sociais pela Escola de Sociologia de São Paulo. Começou a trabalhar em 1957 na biblioteca do Colégio Rio Branco. Foi orientadora do mesmo colégio onde permaneceu até 1972. Sua carreira literária teve início em 1967 quando começou a escrever sobre educação para a revista Cáudia que era voltada ao público feminino. Em 1973 passou a coordenar o departamento de publicações infantil-juvenil da editora Abril. Em 1976 escreveu seu segundo livro Marcelo Marmelo Martel, que fez grande sucesso e foi traduzido para vários idiomas e se tornou um best-seller. Posteriormente o livro ganhou uma série dedicada só para ele. Ruth Rocha tem mais de 200 títulos publicados e sua obra já foi traduzida para 25 idiomas. De uma linguagem impecável, nosso principal representante do realismo balasileiro escreveu Romance Incônico. Machado de Aziz foi um escritor em Balasileiro, um dos nomes mais importantes da literatura brasileira do século XIX. E destacou-se principalmente no romance e no conto, embora tenha escrito colonicas, poemas, críticas, literárias e peças de teatro. O menino cresceu no bairro do Oliva Lamento do Rio de Janeiro, onde estudou na escola pública do bairro de São Cristovão. Então, tornou-se amigo do padre Silveira Sarmento. O ajudava na missa e aproveitava para se familiarizar com o latim. Aos 15 anos, em busca de Pelego Machado, conheceu Francisco de Paula Bilito, dono da livalaria do jornal Entatipografia da cidade no dia 12 de fevereiro de 1855, A Marmorto Fluminense, jornal editado por Paula Bilito, trazia na página de lei e o poema. Ela de Machado de Aziz, dos lábios de Calubim, eu quiser ouvir um sim. Para o alívio do coração, daí por diante Machado não parou mais de escrever. Marmelada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Quem não conhece? Monteiro Lobato foi um escritor e editor brasileiro, criou a editora Monteiro Lobato. Mais tarde, a Companhia Editora Nacional foi um dos primeiros autores de literatura infantil de nosso país e de toda a América Latina. Nascida em Taubaté, São Paulo, no dia 18 de abril de 1882, data escolhida para comemorar o dia do livro, foi alfabetizado pela mãe, despertou, gostou pela literatura, lendo todos os livros infantis da biblioteca de seu avô, Visconde de Tremendé. Monteiro Lobato fez seus primeiros estudos em sua cidade natal com 14 anos, foi estudar em São Paulo, no Instituto de Ciências e Letras, em 1891. Ficou órfão, perdendo o pai e a mãe, logo em seguida, ficando aos cuidados do avô. Sob a imposição do avô, em 1900, Lobato ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo. Em 1911, perdeu seu avô, herdando a fazenda Buquira, para onde se mudou, pretendendo ser fazendeiro, começou a escrever o conto O Boca Torta, que seria o primeiro de uma série que mais tarde foram reunidos sob o nome de Urupês. Em 1921, publicou Narizinho Arrebitado, que depois passaria a se chamar-se Reinação de Narizinho. Em seguida, publicou Saci e o Marquê de Rabicó. As obras infantis fizeram grande sucesso, o que levou o autor a prolongar as aventuras de seus personagens em outros livros, girando todos ao redor do sítio do Pica-Pau Amarelo, sua obra de maior sucesso. Das histórias infantis, dos romances, dos muitos e muitos contos, aos palcos dos teatros. Natural de Santa Rita de Sapucaí, nascido em 7 de março de 1921, foi jornalista, contista, premiado em dramaturgo e escolheu o Fenas para residir. Dedicado às comédias de costumes, autor de várias dezenas delas, todas encenadas por agremiações mineiras e goianas, obteve destaque em concursos nacionais de dramaturgia. Seus trabalhos foram elogiados nos anos 80 e foi eleito para a Academia Sumineira de Letras, mas nunca tomou posse. Sua dedicação às artes dramáticas foram reconhecidas pelo governo de Minas Gerais, que o agradeceu com a medalha da Inconfidência no dia 21 de abril de 2002. É com muito orgulho que apresentamos esse trabalho para toda a comunidade. Amanhã vocês verão as personalidades que contribuíram ou ainda contribuem para a construção da nossa história. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho